Pessoal, mais uma máquina aqui. Acabou de chegar. Gato Sincronilog, né? Uma máquina muito bem vendida, muito boa. Segundo o cliente, tá saindo café, mas não tá saindo água. O que eu acho estranho, porque a água, né? Ela depende da bomba. E pra sair o café, a água do café depende da bomba. Então, vamos ligar ela e ver o que que tá acontecendo mesmo, tá bom? Ó, não tá ligando a bomba. Não tem porquê... Não, não tá saindo água. Então, vamos ver se tá saindo café, ó. Mas tô ligando em nada, né? Vamos ver se tá saindo café. Põe o café. Ah, bom. É uma situação nova, né? Não sai a água, mas sai o café. Porém, a bomba tá boa, olha só. O que que pode ser? A gente vai ver no próximo vídeo, mas eu acho que seja aqui a microchave com problema. Que não aciona a bomba quando pede água. Mas vamos ver nos próximos vídeos aí. PEDRES A CIDADE NO BRASIL